Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de força magnética sobre cargas elétricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura a seguir, três partículas carregadas, M, N e P, penetram em uma região onde existe um campo magnético uniforme B. Ok. Movendo-se em uma direção perpendicular a esse campo, as setas indicam o sentido do movimento de cada partícula. A respeito das cargas das partículas, pode-se afirmar que, veja bem, antes de resolver essa questão, vamos lembrar da regra da mão esquerda, que a gente pode dizer o seguinte. Para a gente determinar o sentido da força magnética, a gente vai utilizar a regra da mão esquerda, ou regra de Fleming. Nessa regra, o dedo polegar, ou seja, o dedo do joinha, ele vai indicar o sentido da força magnética e os outros dedos vão indicar o B, que é o campo magnético. E aí, o dedo indicador, ele vai representar, vai formar um ângulo de 90 graus com o polegar, e o dedo médio, que vai representar o sentido da velocidade formando o ângulo de 90 graus. Ou seja, essas três grandezas, elas poderiam ser representadas assim. Dedo do joinha, força magnética, campo, que é o dedo de apontar, e o dedo feio, é a velocidade. Beleza? Então, o sentido dessa força magnética, ele vai ser sempre para a carga positiva. Se a carga for negativa, a direção vai ser a mesma, porém, o sentido da força magnética vai ser o contrário. A gente também pode usar a regra da mão direita para esse caso, que aí a gente chama de regra do tapa. Se a gente considerar a mão direita, o polegar, ele vai indicar o sentido da corrente elétrica. Os demais dedos unidos representarão o sentido do campo magnético. E a palma da mão vai representar o sentido da força magnética. Então, a gente teria aqui a regra do tapa. Lembrando que a regra do tapa, a força magnética vai ser para a partícula positiva. Se a força magnética estiver para baixo, a carga é negativa. Certo? Então, vamos analisar o que está acontecendo. Quando a gente aplica a regra da mão direita aqui, você nota que as linhas de campo estão entrando na folha do papel. E a partícula está entrando nesse movimento aqui. Então, pela regra do tapa, o que acontece? A gente pode dizer o quê? Que se os dedos da mão estão apontando para dentro e a velocidade está para cá, O que aconteceu com a palma da mão? Ela ficou invertida, mexida para baixo. Certo? Se ela está mexida para baixo, virada para baixo, e a partícula está subindo para cima, quer dizer que a força magnética está para cima. Logo, essa carga seria o quê? Negativa. Então, a gente pode dizer que a curva P pode perceber que a força magnética vai estar para cima. Se a gente aplicar a regra da mão esquerda para uma carga positiva, você vai ver o quê? Que ela vai ficar para baixo. Ou seja, essa carga é negativa. Pensa. Vamos lá de novo. Para onde está o campo magnético? A gente sabe que o campo está entrando por causa dessa figura aqui. Então, você vai botar as mãos em direção à folha do papel ou à tela do computador. Certo? Aí, você nota o seguinte. Aquela setinha ali está indicando o sentido da velocidade. Então, o que acontece? O dedo do joinha vai ter que estar apontando para a esquerda. No que você faz isso com a regra da mão direita, a palma da mão está para baixo. Se a carga em P fosse positiva, a força magnética estaria para baixo. Então, essa partícula, em vez dela subir, ela estaria descendo. Como ela está subindo, a gente sabe, então, que a carga vai ser o quê? Negativa. Agora, preste atenção aqui. Campo para dentro. A partícula, a carguinha, ela está andando nesse sentido. Se ela está andando nesse sentido, ou seja, para a direita, o dedo do joinha vai estar para onde? Para a direita. Certo? E para onde vai estar a força magnética? Para cima. Certo? Se você notar, ela está subindo. Se a carga está subindo, a força magnética é para cima. Então, eu posso dizer o quê? Que a partícula N, ela é positiva. Agora, vamos de novo. Partícula M. Vamos lá. A partícula M, palma da mão para cima, dedo do joinha para a direita. Porém, ela está descendo. Se ela está descendo, a força magnética está puxando para baixo. Se ela está puxando para baixo, ela é o quê? Negativa também. Então, a gente pode dizer o quê? Que na curva P, a carga é negativa. Na curva N, a carga é positiva. E na curva M, a carga é negativa. Então, ele disse que as três são positivas? Não. N e P, N e P, são positivos? Não. Somente a N é positiva. A M é positiva? Não, ela é negativa. Somente a N é positiva. A N é positiva. A resposta está na letra D. E a letra E diz que P é positivo. Não, P é negativo. Beleza?